Afinal de contas, a personagem é aquela bunda chata pra caramba, ou ela fica legal? Ela é mais divertida, só que você não compra a motivação dela até o final, cara. Genérica até o final, é isso. É, o companion dela, o Nyx, é um dos melhores companions que a gente vai ver. É muito divertido, e é o único companion desses jogos de Star Wars e tal, que você usa efetivamente ele, você manda ele fazer o negócio, ele luta com você na batalha. É muito legal essa dinâmica que eles criaram. Mas a Kay, realmente, eu não consegui gostar tanto da Kay. Ela é meio genérica, comparando com o Calcast, que é um personagem totalmente, assim, eu quero um filme dele, entendeu, do Star Wars. Ele é tão bom que eu quero ele no universo do Star Wars. A Kay, assim, tanto faz se fizeram uma série dela, se fizeram... Mas parece você o Calcast. Parece, né? Eu gostaria de ser ele. Porque é ruivão. E ele conheceu o Luke Skywalker. Lembra daquele trailer? Não, parece. Porque é ruivão. Mas não é essa coisa. Eu sei que o meu cabelo parece ruivo, entendeu? Mas não é. Tá bom. Mas perguntou nessa pra você, que curte Star Wars. Perguntou nessa. Você acha que Star Wars hoje tá com esse peso todo também? Boa pergunta, Bini. Não tá. Star Wars tá a mão abaixa. As pessoas... Aí a Disney fez um perfeito trabalho de... Acabar com isso. Tanto filme ruim. Não só isso, mas... O mesmo que eles fizeram com a Marvel, né? De botar um monte de produção e várias delas, não todas, são ruins. É. E aí acaba saturando o tema. Você não quer mais saber disso. E aí pode sair um negócio bom disso. Ou no caso da Ubisoft é perfeito. Que não é incrível. É bom. Só mediano pra bom. E aí a galera não quer mediano pra bom. Pra trazer o fã de volta tem que ser um negócio incrível. Então eu acho que esse é um bom ponto também. Porque o Hogwarts Legacy é um caso que o fã era esquecido por ano. Nunca mais teve um jogo de Harry Potter relevante ou bom. E aí do nada tem um jogaço. Uhum. Que realmente traz algo muito único e novo. O Watch Lost também não é nada muito único e novo, sabe? A criação de mundo é bem feita, bem legal, mas ele não é único, assim. A galera tá com saudade de Harry Potter, né? Total. Tinha essa pegada. Voar na vassoura. O Harry Potter traz muito esse feeling de Harry Potter pro Hogwarts Legacy, né? E eu acho que o Star Wars tem um pouco disso, mas não tanto. É. E assim, também teve o fator de que a Ubisoft sempre faz Ubisoft existir, né? Então tinha um jogo, tinha a versão de 600 reais. Aí quem comprou a versão mais cara perdeu o save. A performance do PC. A performance do PC lamentável. Horrível. Então assim, junta tudo isso aí. Não é só uma coisa, né? E é justamente isso. Todo mundo, quando a Ubisoft lança o jogo, já tem a expectativa de que alguma coisa vai acontecer de errado. Você não sabe o quê? Mas alguma coisa vai acontecer de errado. Aí vem o PC cagado, quem comprou o Play 5 se fodeu. Então assim, até a Ubisoft recuperar a reputação dela perante os seus lançamentos, ela tinha que dar um passo pra trás antes de dar um passo pra frente, entendeu? Ela tinha que começar a parar de fazer essas práticas que ela já faz há anos pra tentar recuperar a confiança de quem dá o dinheiro pra eles. Parar de fazer essas versões absurdas aí de sei lá quantos mil reais, um monte de DLC de jogo ser lançado. Tem que voltar, Ubisoft. Não adianta. Tem que olhar pra trás e falar, a gente precisa recuperar a confiança. E a maneira de fazer isso é parar de prometer o que não entrega. E quando entrega, entregar é cagado, pô. Total. É toda vez, pô. Alguém acha que o Assassin's Creed Shadows que vai sair agora vai sair perfeito. Que não vai ter nada. O pessoal tava brincando com os gips do Yasky pulando na frente lá dentro. É triste, né? Porque a gente quer, o Cross sempre fala isso, a gente quer que a Ubi volte a ser o que eles eram. Mas hoje é jogo após jogo que eu não vejo o futuro da Ubi ser o que eles eram no Assassin's Creed. O resumo do Outlaws pra mim é o resumo da Ubi. É um jogo que é muito bom. Há 10 anos atrás eles seriam um puta jogo. Aham. Puta jogo. Só que hoje é 10 anos do futuro, cara. Eles não se atualizam. Você vê pelo gameplay. É datado o gameplay. E aí, um pouco do Starfield também. Que a Bethesda teve isso no Starfield, que é um jogo incrível. Só que ele tá no molde da Bethesda do Skyrim. Entendeu? Mesmo a Ending até, né? Mesmo a Ending, mesmo o dedo dos personagens. Mesmo aquela trava-câmera no personagem, ele falando assim. Eles não atualizam as coisas. Parece que essas empresas, que eles foram geniais. A Bethesda e a Ubisoft, há 10 anos atrás, eram os supra-sumos da indústria, cara. Quando lançou Skyrim, quando lançou Fallout 4, teve muito problema, mas ainda assim foi um grande lançamento. E hoje em dia a gente vê eles se perdendo porque eles não se atualizam. Aí vem um chinês, que nunca fez um jogo, e faz um jogo que parece um jogo realmente, de hoje em dia. Nova geração, o jogo roda bem, ele tem o problema das paredes invisíveis, mas ele é lindo. Lindo. Tudo dele é muito bem construído. E um dos raros casos em que roda melhor no PC do que no console. É. Mas é muito curioso isso, porque é questão de mercado, né? Porque a China é dominada pro PC Game, então se você lançar o jogo com problema no PC... É. E o Play 5 é meio fraco lá, né? Não vem de mundo. Tá consumindo agora. E o Play 5 é meio fraco lá, né?